Neste sítio, uma decisão errada pode acabar com a melhor ideia. Nomeada para um globo de ouro e quatro Emmys. No TV Séries, a segunda temporada da comédia mais tecnologicamente avançada. Arranjar financiamento não é problema. Mas sobreviver ao mundo empresarial pode não ser tão fácil. Gavin Delson assumiu-te. Fui a declaração hoje de que você ainda não tirou pipa para você. F***. Silicon Valley, segunda temporada Estreia esta quinta à noite no TV Series